A CIDADE NO BRASIL 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 E aí então você para de se ver Você começa a fazer incenso Você começa a fazer fumaça A chegar ao ponto Em que você não se vê mais O dia que você fizer isso Num ponto Você vai ter um encontro com Deus Você vai ser empaquetado Pela glória de Deus Aleluia Faz prova do que eu estou te falando Eu prego muito o Senhor As pessoas já sabem Muitas delas já fizeram prova Do que a receberão São ser cheio da glória Do Senhor no corpo Ele está aqui O Espírito Santo está aqui Para te dizer Ele esteve aqui de manhã Usou o pastor para pregar aqui E muitos nem entenderam Que Deus usou a culpa do pastor para pregar Ontem ele estava aqui Usou o pastor Fago para pregar Muitos estavam tão cansados Que nem entenderam O que ele queria falar Que nessa noite todo O cansaço físico Mental e espiritual Seja repreendido Pelo poder do nome De Jesus Cristo Para que você possa ouvir E entender O que Deus tem Para a tua vida Gênesis 11 Versículo 31 Tomou Terra Abraão Abraão, seu filho E Aló Filho de Arã Filho do seu filho A Sarai Sua Nora Mulher de seu filho Abraão E saiu com eles Júlios com o Deus Para ir à terra de Canaá Foram até Arã Onde ficaram E haveram terra Vivido 205 anos Ao todo Morreu em Arã Já orei, amém? Então eu não vou orar de novo Porque eu criei na oração Só estou explicando Eu falava O pastor começou a pregar E nem orou Que pastor é esse, né? Meu amado Não fica preso à liturgia Seja livre Em nome de Jesus Seja livre Porque nessa noite Uma parte de você Vai morrer nesse ponto Eu vim aqui Para te trazer uma mensagem E essa mensagem Começa com morte Terá Tem que morrer nessa noite Para que os propósitos De Deus se cumpram Na sua vida Aleluia Vamos em frente Amados Gênesis trata da origem De todas as coisas No princípio Mas ela também fala Da origem do povo de Deus Do povo do Senhor Que ele escolheu na terra E sabe amados Aqui quando fala de Abrão Abrão Vinha num tempo Onde a idolatria Tomava conta A idolatria Tomava conta De toda aquela região E eles criam Muitos deuses E muitos Muitos deuses Mas Abrão Começa a sentir E a fazer Alguns questionamentos Internos dentro dele Ele começa a achar Que alguma coisa Está errada Alguma coisa Está faltando E aquele Deus antigo Que ele ouviu falar Do Deus de Abraão De Isaac De Jacó E ele ali agora Abrão E ele começa a pensar Na sua mente Começa a analisar Na sua mente E ele começa A entender Que aquilo está errado Aqueles ídolos Aquelas imagens Algo maior que aquilo Algo mais intenso Que aquilo Algo mais poderoso Do que servir imagens Do que fazer aquela religião toda Do que aquela liturgia toda Algo mais E ali parte Do princípio do coração dele Um desejo de mais de Deus E quando isso começa Deus chama ele E no capítulo 12 Versículo 1 Deus chama ele Deus disse Abrão Sai da tua terra Sai da tua Parentela Sabe meu irmão Quando nós olhamos Para Abraão Aqui no caso Abrão Todo mundo sabe Que Abraão Não é o Pai da Fé Ele é um homem Respeitado Pelos cristãos Pelos católicos Pelos muçulmanos É um homem Que ganhou respeito Em muitos lugares No mundo inteiro Por se tornar O Pai da Fé Mas o que muitos Pensam Que ele tem Uma vida boa A vida dele Não é tão boa Todos nós Temos prova Todos nós Passamos por luta E ele também Passou pelo processo De Deus E o processo De Deus Amados É que nós Venhamos a perder Algumas coisas No meio do caminho Para ganhar coisas Maiores lá na frente E muitas vezes Nós nos agarramos Algumas coisas Na nossa vida E nós ficamos Presos a elas E nós não entendemos Que se nós Abrimos mão Do que Deus tem Para nós Amados Ele vai nos dar Coisas maiores E melhores Lá na frente E sabe assim É a igreja No dia de hoje A igreja Não mudou Muita coisa Do que o tempo De Israel No passado A igreja Ela está presa À suas coisas Ela está presa À sua vida Ela está presa Ao seu costume E muitas Elas não abrem mão Do que Deus lhe pede E ela não entende Que ela não vai perder Porque com Deus Ninguém perde Com Deus Todo mundo ganha Partindo desse princípio Eu quero que você Entenda uma coisa Ele foi homem Que lutou muito E venceu E se ele venceu Preste atenção Se ele venceu Eu vou vencer também Você vai vencer também Porque se nós Continuamos crendo Acreditando Confiando no Senhor Mesmo com dureza Às vezes no coração Deus vai nos dar vitória E aqui é mais Versículo 31 O objetivo de terá Ou colaterá Que como eu costumo falar Não tem acerto Mas para mim É mais fácil colaterá O objetivo dele Era ir para Canaã O objetivo dele Era ir para Canaã Para os seus filhos Para a sua família Mas esse não era O propósito de Deus O propósito de Deus Não era com Terá O propósito de Deus Era com Abraão Que ainda era branco Deus tinha um propósito Na vida dele Mas toda família Quer ir junto Toda família Quer participar do processo Mesmo não entendendo Mesmo não compreendendo Eles estão indo Numa direção Deus não tem planos Dessa maneira E sabe irmão Toda vez que algo Se coloca no meio Do plano de Deus Para a tua vida Então é hora De Deus agir O que na tua vida Está atrapalhando Os propósitos de Deus Para você O que está atrapalhando O que Deus tem Para a tua vida Meu irmão Você crê que Deus Tem um propósito Para a tua vida Crê que Deus Tem algo grande Para você Então presta atenção Nesta caminhada Deus vai ter que tirar Algumas coisas Da sua vida Para que o propósito Dele se cumpra 100% Você que muitas vezes Quer ajudar a Deus Deus não precisa Da sua ajuda Deus precisa Da sua obediência Meu irmão Preste atenção Isaías 55 Diz assim Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os meus caminhos Os vossos caminhos Diz o Senhor Porque os meus pensamentos São maiores que os teus E os meus caminhos Vêm maiores que os teus Você confia em Deus? Então terá Tem que morrer Na tua vida Nesta noite Terá Vai ter que morrer Na tua vida Nesta noite O pai dele Queria participar Num processo Que não era Para participar Você vai ver Versículo 32 Averam terá Vivido 205 anos Morreu em Aram Pai dele morreu Em Aram Amado Meu irmão Preste atenção Terá era pai de Abraão E ele era um homem Muito idólatra Segundo Josué 24 Era um homem Que servia A vários deuses Tinha ídolos dentro da sua casa Tinha muitas imagens Na sua casa Era ímpio Vivia de tradição E para Deus Abençoar Abraão Teria que sair Do meio da sua parentela Teria que sair Do meio da idolatria Ele teria que sair Do meio da religiosidade Ele teria que sair Do meio Daquela liturgia toda Ele teria que sair Do meio Daquelas Prisões Vamos dizer assim Meu irmão Muitas vezes Deus tem algo Grande na sua vida Mas você não entende Os planos de Deus E você está preso A costume Você está preso A tradição Você está preso A família Você está preso Até a idolatria E Deus precisa Te tirar Algo da sua vida Para chamar A sua atenção E mostrar Que Ele é Deus Na sua vida Abraão Sai da tua terra E do meio da tua parentela Porque aí Você vai aprender Andar comigo Você vai se tornar Um grande homem Você vai se tornar Pai de multidões E um pai da fé Mas para que você Torne E você alcance O meu propósito Para a tua vida Você precisa Perder algumas coisas Nessa carne E fala em perder Ninguém gosta Não é verdade? Fala em perder Ninguém gosta Mas meu irmão Preste atenção Terá tem que morrer Na sua vida Amém? Amém Amados Gênesis 12 Quando Deus fala Sai da tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Deus está dizendo Pegar Olha eu tenho algo Muito grande para você Mas para que se cumpra O meu propósito Você vai ter que passar A aprender a andar Comigo Quantos aqui Começaram a andar Bem com Deus? Começaram a caminhar No meu evangelho Bem Mas de repente Parou Estacionou Já não avança mais O que está te impedindo De você alcançar A promessa de Deus Na sua vida? O que está atrapalhando Você de conquistar A promessa de Deus Na tua vida? Sabe meu irmão Quando Abraão Quer cumprir o chamado De Deus Eu imagino ele Compartilhando O chamado De Deus Com a família Imagina a família Falando Que Deus é esse Que não tem imagem Não tem rosto Que Deus é esse Que não tem Um Algo Que a gente possa ver Que Deus é esse Para quem Ir para o meio Do deserto Para um lugar Que você nem sabe Onde é Nós estamos aqui Temos vários Deuses Escolhe um Desses Deuses Meu irmão Toda vez que o Espírito Santo Fala forte O teu coração E ele te dá Uma direção Você quer caminhar Nessa direção As pessoas Se levantam Para tirar O chamado De Deus De você Muitos aqui Estão fora Do chamado De Deus Porque prefere Dar ouvidos Para homem Do que Dar ouvidos Para Deus Eu te digo Terá que morrer Nesta noite Para Deus Te trazer de volta Para o centro Do chamado De Ele Para o centro Do propósito Que Ele tem Na tua vida Não se perca No meio do caminho Meu irmão Abraão ficou Em Arã 25 anos Como eu sei isso Está escrito lá Em Atos Capítulo 7 25 anos Ficou em Arã Só atrasando O chamado Só atrasando O propósito De Deus E lá em Arã Arã também É o nome Do seu irmão Que está escrito Logo em frente Não vou dar detalhes Que é muito extensa Meu irmão Quando o seu irmão Morre em Arã O seu pai Também fica desgostoso O seu pai Fica frustrado Decepcionado Ele se entristece A ponto de morrer também Meu irmão Quantos nessa noite Estão frustrados Aqui dentro Estão decepcionados Com algo na vida Estão decepcionados Com o Evangelho Estão frustrados Dentro da igreja São homens Que eram para ser Sacerdotes do mar Estão sendo Aleluia Oh Deus Tremendo e poderoso E ele me para Para me não falar Estão sendo Tudo menos Sacerdote Você é um sacerdote De Deus Na tua casa Pastor Eu sou solteiro Mas um dia Você vai ser Sacerdote Da tua casa Então Ouça Nessa noite E sacerdote É aquele que tem Responsabilidade De manter O lar Na presença De Deus Sacerdote É aquele que tem A responsabilidade De tornar O seu lar Um templo Para Deus Um lugar De adoração Um lugar De honra Um lugar De glória Um lugar De santidade Meu irmão Muito sacerdote Aqui dentro Tem tornado A sua casa Nunca ouviu De pecado Porque é a mulher Que está chorando É a mulher Que está orando Enquanto você Fica no futebol Fica na internet É pornografia É adultério E fica se adulterando Meu irmão Pecando contra Deus E contra a esposa Que Deus te deu Nesta noite Eu venho aqui Meu irmão Para te dizer algo Terá Tem que morrer Na tua vina Esse pecado Tem que cair Por terra Deus vai te libertar Nesta noite Em nome de Jesus Cristo Porque você foi chamado Para ser sacerdote Você foi chamado Para ser um homem De Deus Se a tua mulher Não está conforme Você quer Meu irmão Preste atenção Você também pode Não estar sendo O que ela quer Mas não é isso Que faz um casamento O que faz um casamento É Deus No centro Desse casamento É anulando A si mesmo É como nós cantamos E que diminua eu Para que tu Jesus cresça em mim Tem muito crente Em casa É canal Chega na igreja Ele adora Ele pula Ele sapateia Ora em línguas Aí o churi olha Churi prega Churi canta Aí chega em casa O churi não funciona É churi Sabe o que é isso Você pulo canhado É vazio Um dia foi cheio De Deus Hoje está vazio Porque deixou A religiosidade Deixou a família Falar mais forte A família Tomou o lugar De Deus A religião Tomou o lugar De Deus E meu irmão E você está Se perdendo Nessa caminhada Você está esfriando Dia após dia O diabo quer se irandar Na tua vida E muitas vezes Só não se irandou Porque tem gente Orando por você Tem pastor chorando Na madrugada Pela tua vida E muitas vezes Você nem quer respeitar O teu pastor Sepulcro caiado Que precisa se quebrantar Diante do Senhor E voltar ao primeiro amor Lembra-te Pois Da onde caíste Arrependa-te E voltar a praticar As primeiras obras Porque Jesus Está voltando Meu irmão Ah isso aí é História História nada Hoje eu estava vendo A reportagem Amados De Israel Ela está construindo O templo E onde Cristo Já está em nosso meio Já já ele senta lá Se achando bonitão E você está dormindo Dormindo por quê? Porque a internet Tomou conta Da tua vida Canais Impromos Estão entrando Na tua casa E quando a gente fala O Espírito testifica E ele quer de você Santidade Porque o que ele Chamou lá atrás Ele não esqueceu Da promessa dele Você se esqueceu Você está se vendendo Mas você não tem Direito de se vender Porque você Nem em torno Da tua própria vida É Você foi comprado Pelo sangue de Jesus Você foi comprado Pelo alto preço Então não se venda Não troque A presença de Deus Pelo mundo E eu volto a te dizer Terá Tem que morrer Nesta noite Quantos estão marcados Na alma Porque estão frustrados Meu pastor fez isso Meu líder Na célula A do louvor Meu irmão Não se frustre Por causa de homens Homens sempre vão Cometer erros Eu cometo erros Você comete erros E muitas vezes você quer Cobrar dos outros Aquilo que nem você mesmo faz Meu irmão Vamos olhar para Cristo Vamos andar em unidade Vamos nos consertar Um com o outro Deixa Deus te curar Dessa frustração Deixa Deus tirar Essa mágoa Do teu coração Deixa Deus tirar Essa tristeza Da tua vida Deus quer tirar Terá Do teu coração Para que você volte A adorá-lo Em espírito E em verdade Qual dos dois é mais difícil Adorar em espírito Ou adorar em verdade Por muitos anos Achava que era em espírito Mas nesses últimos anos Que eu tenho visto Dentro das igrejas O mais difícil É adorar a Deus É verdade Como as pessoas Mentem por tão pouca coisa Como as pessoas Trocam De pai Tão rápido Porque foi chamado Para ser filho de Deus Amém? Mas a todos Quanto vai receber O Deus no poder De serem feitos Filhos De Deus João 1, 12 Aí troca João 1, 12 Para João 8, 44 O pai da mentira É quem? Cada vez que você mente Quem se torna teu pai? Dura palavra Pastor Não é dura Dura vai ser oração Depois Quando Deus Quebrar teu coração Que o homem não faz nada Quem faz é Deus Que é o homem Para que Deus te lembre É um pó Nasce Vive Morre Já era Mas Deus é eterno Deus é eterno E Deus está te olhando Deus está te olhando Deus está te olhando Jovem E fica com uma Fica com a outra Fica com a outra E o pastor pergunta Sente a mente Ele diz que não Jovem Põe a tua boca No altar do Senhor Porque está beijando Muito por aí E a tua mão Está passando Muito lugar Que não deve Santifica Porque terá Tem que morrer Na tua vida Em nome de Jesus Amado Quantos lares Estão destruídos Quantos lares Destruídos Porque o sacerdote Não está assumindo A posição de Deus Quantos lares Destruídos Porque os homens Que eram para lutar Guerrear Se santificar Estão brincando Estão brincando De WhatsApp Facebook É uma hora Três horas Cinco horas Na internet Na frente da televisão E não consegue Ficar meia hora Na frente de uma Bíblia Não consegue Ficar cinco minutos De joelho Não consegue Orar cinco minutos E diz que é espiritual Que espiritualidade é essa? Terá Tem que morrer Na tua vida Para que pastor? Para que o chamado De Deus Se cumpra na tua vida Você está perdendo tempo Muitas coisas Na tua vida Já era para ter conquistada Deus te deu muita coisa Para conquistar Nessa terra E você não conquista Porque está preso Às questões da carne Está preso Às questões carnais Sabe meu irmão Jesus Ele é soberano Na minha E na tua vida Amém? E se Ele é soberano Cadê a obediência? Eu fico me questionando Pastor Alceu Já é mais velho Me converti com os oito Me converti com os oito Quando eu queria matar Do pai Estava nas drogas Fazendo já loucura Me converti jovem O dia que eu deixei Tudo aquilo Deixei Pedir perdão Para o meu pai Acertei a minha vida Com os oito anos Eu me joguei na igreja Com vinte e quatro anos Eu subi a primeira igreja Antes de assumir a igreja Eu sempre fui assim Ou eu Sigo Deus Ou eu não sigo Ou eu sou de Deus Ou eu não sou Ou eu faço Bem feito Ou eu não faço Então não é idade É caráter Caráter Se pai e mãe não dá Deus te alterará Deus precisa te alterar Na vida de muitos aqui Para acertar a tua vida com Ele Porque você é filho Por isso Deus Corrige Eu não posso vir aqui Meu irmão Pregar o que eu quero Tem que vir pregar O que Deus quer Que seja pregado Aleluia Deus está dizendo Nesta noite Para mim E para você Tem um terá Que está fazendo Você ficar parado Tem um terá Que está impedindo Deus de cumprir O propósito Ele na tua vida Tem um terá Dentro de você Que precisa ser arrancado Para que a glória de Deus Volte a se manifestar Na tua vida Aleluia Tem um terá Dentro de você Que precisa ser arrancado Porque Deus Não divide a glória Nele com ninguém E aí sim Você vai levantar as mãos E vai cantar Com o pastor Enei Esse cântico lindo Maravilhoso E aí você levanta E fala E que diminua Eu Para que tu cresças Em mim Você cantou isso Não é verdade? Cantou ou não? Amém? Então tira Terá do teu coração Nesta noite Tira Terá do teu coração Nesta noite Terá tem que morrer Neste lugar Meu irmão Terá Vem para tirar A alegria Do chamar A alegria Do sonho A alegria Do propósito A alegria Do andar com Deus Estar com Deus E viver com Deus E receber mais de Deus E ter intimidade com Deus Terá e impede tudo isso Porque terá Ter uma bagagem muito ruim Terá ter uma bagagem De idolatria De religiosidade Tira a religiosidade Do teu coração Tira a idolatria Do teu coração Pastor Eu não sou idola É sim Porque tem muitos crentes Que vai no show Pula Grita Chora Pelo cantor Que está cantando lá E ele chora E me espaveja E aquela coisa doida Maluca Chega na igreja Não vai levantar Nem a mão Para adorar a Deus Adora cantor Adora cantora Mas não adora O verdadeiro Deus O único Que é digno Que é receber a glória Você adora a Deus? Então dá glória a ele Aí meu irmão Daqui a pouco Enferrujado No frio Passa a glória Aí Espírito Santo Oi Porque a palavra Não ajuda A palavra Não ajuda Muito Fica em paz Ela só está suave Ainda E tem um problema Sério Para vocês Que me ouvem Eu digo muito isso Para a igreja Vocês têm que me amar Porque ser cristão Eu ia amar um ao outro Amém? Amém Glória a Deus Eu te amo Você tem que me amar Não é? Meu irmão Presta atenção Qual o terá Na tua vida Que está te atrapalhando? Já volto para cá Mas eu quero dizer Uma coisa para você Se o terá Na tua vida É o medo É simples Você anda Vindo com medo Medo de achar De responsabilidade Medo de pôr a mão Na obra Medo de fazer Medo de tocar Medo de cantar Medo de pregar Meu irmão Levanta a tua mão Em nome de Jesus Eu repreendo Todo o medo Da tua vida E declaro Todo o espírito De medo Todo o espírito De insegurança Vai embora Agora desta vida Pega tua sujeira Pega todo o teu medo E sai Em nome de Jesus Se o terá Na tua vida Meu irmão É a mentira Então eu quero declarar Em nome de Jesus Todo o espírito De mentira Sai desta mente Agora Sai desta vida Agora Para nunca mais voltar Espírito de mentira Sai desta vida Agora Rapaz Não tem nada disso O meu pera Na minha vida Eu não posso contar Que eu tenho vergonha Nem meu pastor Sabe Meu irmão Se o teu problema É prostituição É pornografia E você está com medo De falar Levanta a tua mão aí Em nome de Jesus Todo o espírito De prostituição Formografia Sai agora Desta vida Sai desta mente Largue esta alma Agora Em nome de Jesus Fora Vai alterar a tua vida Meu irmão Todos nós Temos terá Que nós temos que enfrentar Deus tira Deus tira Seja homem Seja corajoso Seja forte Vai nessa tua força Meu irmão Tem coisas que Deus faz Mas tem outras Que cabe a nós fazer E tirar O terá Cabe a nós Dizer para ele Olha Você não tem mais poder Na minha vida Eu não aceito mais A inveja Eu não aceito mais A ira Eu não aceito mais Em nome de Jesus Se posiciona Como sacerdote De Deus Eu estou deixando Na igreja Para fora E o Deus Nunca me libertou Meu irmão Deus é Deus Para fazer milagre Porque coisa natural Deus não faz É você que tem que fazer E presta atenção Quem correu Com o pecado Foi Deus? Não foi Deus Foi você Agora quem tem que Sair de lá Você Está esperando Deus Ou o que? Faça a tua parte Diga o fraco Eu sou forte Não entendi Eu sou forte Diga o fraco Eu sou forte Vamos lá meus amados Você está fraquinho Não já estou não? Diga o fraco Eu sou forte Você crê no que você falou? Porque é uma verdade Porque se você tem Jesus Na tua vida O Espírito Santo Habita em você Você é forte Você pode vencer o pecado Você pode vencer o inferno Você pode vencer Satanás Você pode vencer Todas as lutas Que se levantam Porque é sobre mim E sobre você Está o poder Do Espírito Santo Amém 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 Abra Deixa Terá De lado Para trás Aí você deixa Terá Pensar que tudo resolve? Não Deus fala para ele Sai da tua tela Sai da tua parentela Vai para o lugar Que eu vou te mostrar Farei uma grande nação Senta uma bênção Abençoarem os abençoarem E Abraão sai E leva consigo Teimoso Teimoso Quantos teimosos Tem nessa noite O pastor está orientando Está aconselhando O pastor para O tempo da sua vida Senta Fala Ora Ministra O cara sai da sala Faz tudo o contrário Agora quando vem falar comigo O pastor Eu quero falar com o senhor Presta atenção Você quer um conselho? Você quer uma orientação? O que você quer? Porque eu vou falar Em cima do que você quer Ah Não Eu só queria uma dica Uma dica é rápida Não nem vou para a sala A dica eu estou aqui No meio do salão A dica é aqui Sala É para parar Só leva para a sala Quem vai me ouvir Se não vai me ouvir Não leva mais Vou perder tempo Por quê? Porque O povo mais teimoso Da terra É o cristão O pastor não sabe o que fala Você sabe Que tanto está quebrando Na cara Todo dia Irmão A autoridade espiritual É para você respeitar Quando não se respeita Uma autoridade espiritual Quem sofre é você Seja líder Seja diácono Seja pastor Seja missionário Autoridade Você não tem que respeitar O policial na rua Se não respeitar Não vai tomar as coronhadas Não vai parar na delegacia Vai fazer o BO Obrigado Na igreja não faz BO Aí vai fazer na delegacia Porque na igreja A gente não gosta de BO BO é bilhação Os crentes nem levam a Bíblia Na igreja É uma verdade O cara não gosta De BO Na igreja Ele vai fazer BO Na delegacia Sabe por quê? O crente sempre vai Está na hora De parar de ser teigoso Deus tem promessa Na tua vida E as promessas De Deus Elas vão além Do que você pode entender Hoje Porque quando Deus Me prometeu Com 18 anos Quando eu me converti Deus falou Ótimo pra mim Eu entendi Era de uma maneira Que Deus tornou Muito maior Do que Ele me prometeu Há 22 anos atrás Sabe por quê? Porque Ele é Deus E nós somos o seu povo E ainda hoje Eu não entendo Tudo que Ele tem pra mim Sei que Ele ainda tem Coisas maiores Pra minha vida Como Ele tem Coisas maiores Pra tua vida Deixa de ser teimoso E obedeça O chamado de Deus Pra sua vida Que todo espírito de teimosia Saia da tua vida agora Espírito de teimosia Sai dessa mente Em nome de Jesus Tem que ser assim agora Tem que pregar isso no santo É pra ver se muda A palavra vem A palavra poderosa Aí meu irmão O cara não quer A dificuldade terá Não quer largar terá Não quer largar A religiosidade O cara não quer largar Lola Tá preso A família Meu irmão Muitas vezes Você não entende O que Jesus fala Aquele que não deixa Pai, mãe, irmão Filho, filha Por amor de mim Não é digno Quero ser pastor Quero ser missionário Então deixa Deus Tirar terá Da tua vida Deixa Deus tratar você Que com certeza Ele precisa Na verdade A obra é grande Mas poucos somos Está voltando Obreiro No nosso ministério Ou acha que 73 igrejas É o que nós queremos Queremos tomar o Brasil Voltar em 10 mil igrejas Agora nós não temos Obreiro pra isso Por quê? Porque o mundo De gente tem rosa Quer lutar Outra visão do ministério Meu irmão O ministério tem 39 anos Deus deu uma visão Pro ministério A visão abençoada Deus tá honrando E aí chegam os caras Chega lá do nada Parece que tem Mudar tudo Meu irmão Se você não andar Na visão Se você não Quebrar do coração Se você não Andar em obediência Meu irmão Acha que eu concordo Com tudo Não concordo Mas quando eu não concordo Eu sou homem o suficiente Pra sentar pro meu pastor Pro meu setor Eu não concordo com isso Não, assim, assim, assim Às vezes me ouve Às vezes não me ouve Mas andar em unidade é isso Agora, não Vai ser assim, Alejandro Então vai ser assim Isso é unidade A gente não pensa Pelo igual Não somos 75 igrejas Pensando igual Mas somos 75 igrejas Andando juntas Aleluia Glória a Deus E um pastor Respeitando o outro Aleluia Na verdade Grande a obra Mas poucos obreiros Porque tem muito povo Mas pouco obreiro Porque pra ser obreiro Tem que negar a si mesmo Deixar a pera morrer Deixar o orgulho morrer A mentira é ir por terra Porque se quer servir Deus No altar Altar é santo Altar não é lugar de brincadeira Sobe aqui Brinca aqui Você desce doente Morto espiritual É mais um zumbi Dentro da igreja E aí É mais um zumbi Que os pastores Estão orando Chorando na madrugada Estou mentindo? Quem cala consente Contra a verdade Não argumenta Agora tem mensagem assim Que gera esse silêncio É sinal de que Quando sair daqui Ela vai continuar falando Aqui dentro Na tua consciência Porque o homem Precisa ser liberto aqui O homem Ele é convertido Mas ele não é convencido Você precisa deixar De ser convertido E passar a ser Um convencido Porque o Espírito Santo Ele veio pra convencer O homem Do pecado Da justiça E do juízo Antes de anos Pregamos que não Tem que converter Eu não quero convencer Da igreja Que era convertido Mas nós falamos errado O Espírito Santo Ele veio convencer Só quando a tua mente A tua consciência For convencida Da verdade É que você Andará na verdade E quando a tua consciência For presa A religiosidade Aos postulhos passados Você não estará pronto Pra subir no altar E ser instrumento Nas mãos de Deus Deixa Deus te convencer Elias Quando enfrentou Quando enfrentou Aqueles profetas Todos E venceu Aquela coisa toda Uma mulher Me açou 850 homens 850 homens Ele enfrentou Matou E fica de uma mulher E fugiu 450 profetas De barral 400 de barral 400 de a zero Somando 850 Pra você que está aí Me olhando Meio torto Lá na Bíblia Se não Acha que o pastor Está falando heresia Né O pastor Lê Bíblia Tá Então vamos lá Falaram Meu melhor do todo Elas estão Querem me pegar lá fora Né Eu espero você lá também Vamos dar um abraço Em amor Que o fogo vai cair Em nome de vocês Não tem problema não Amado Enfrentou 850 homens Uma mulher E foge Você enfrenta Tanta luta No seu trabalho No dia a dia Enfrenta tantas coisas E muda assim Deixa a tua mulher Parral Do teu chamado Deixa a tua mulher Mandar na tua vida Deixa a tua mulher Não Não me pegue Não Tá bom Bate continência Quem é sacerdote Na tua casa Manoeste Tu quer falar Não É que foi a deixa É a deixa Ele está lá Vai pra caverna Deus vem a mar Com o terremoto Deus vem com fogo Vem o renaval E diz na língua Deus onde eu estava Aí imagina Deus falando Elias Sim senhor Eu mandei o fogo O fogo te queimou? Não senhor Ele não me queimou Eu mandei o terremoto O terremoto te feriu? Não senhor O terremoto não me feriu Eu mandei o renaval Você foi tocado Foi machucado Alguma coisa aconteceu Com você no renaval? Não senhor Nada aconteceu Sabe por que Elias? Quando eu chamo Eu guardo Eu protejo Eu cuido Porque eu sou teu Deus Sai desta tua caverna Sai desta tua zona De conforto Crente Levanta-te E vamos dar glória a Deus Levanta-te É pra levantar mesmo Aleluia 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 Irmão Essa mensagem fala pra você Tchau